Oh, sabe uma coisa que eu achei muito legal? O Orochi tá jogando com o Vanin, velho. Tá vendo? Os True Amigos jogam com os True Amigos, velho. Isso é da hora, né? Tipo assim, o cara... É, né? Não é tão forte, mas tá lá, pá, da hora, velho. Eu tava pensando, eu falei, pô, o Orochi sumiu, fui ver, tava lá na carro com o Vanin. Falei, olha que da hora, velho. Tá jogando com o Baú. Cara, assim, ó, vou ser bem sério pra você, mano. Não vou tomar partido, não, mas... Eu acho que o Cyber tá sendo um pouco injustiçado, tá? Mas, assim, só vou dar a minha opinião porque eu não aguento ficar quieto, tá ligado? Não tô falando que ele tá certo, não. Mas, tá ligado? Eu acho que não é bem assim também, não. Mas deixa os dois lá se entender, tá ligado? Deixa os dois lá se entender, mas... Não é porque o Cyber tem o time dele, ou é? Silvani. Ó, sabe por quê? Ó, você mesmo sabe você. Um cara que eu tô gostando bastante de assistir as lives, assim, que eu realmente tô achando da hora... O DJ, mano. O DJ é muito de boa, tá ligado? Ele tava explicando lá o que aconteceu, sem farpar nem nada, tá ligado? Ele falou, ó, o seguinte, né? Conversou com o Vanin e tal, não sei o quê. Aí o Vanin não quis e tal, não sei o quê, não sei o quê. Então, a PVP e tal, não sei o quê, tá ligado? Tipo, é isso aí, tá ligado? Marca SD? Não, eu sou snack, mano. Eu sou snack, tá? Calado, eu sou snack. E aí o snack tá no MA, DTM, beleza? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br